Cada um reza, como sabe, minhas orações são assim, ó Cada um reza, como sabe, minhas orações são assim, ó Cada um reza, como sabe, minhas orações são assim, ó Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém